É isso aí pessoal, tô aqui pra desejar um feliz natal pra vocês né, feliz ano novo, que vai chegar ainda, claro não chegou ainda, né, mas que Deus abençoe nós aí nessa luta aí, que eu tenho certeza aí que em 2023 aí vai ser, vai ser conturbado né em 2023, mas que Deus abençoe nós aí, que Deus pretende nós aí, todas as famílias do Brasil, você que segue o nosso canal, Blog Tony Gard, você que é inscrito, você que não é inscrito, né, esse ano aí de 2022, conseguimos chegar a 6 mil inscritos do canal, não tem tantas visualizações né, 6 mil inscritos já é uma conquista enorme, né, ainda agradecer a cada um de vocês aí, que Deus abençoe toda a família de vocês, que Deus abra as portas né, de cada um de vocês, que eu tenho certeza que todos nós somos vencedores, independentemente como e, é, não sei né, só sei que todos nós somos vencedores aí, então que Deus abençoe nós aí, tamo junto e até o próximo ano de 2023, fui!